Bom, a gente vai chamar então a Bronca do Povo. Bronca do Povo Dessa vez a reclamação veio de moradores de uma rua do bairro Itapuã em Aparecida de Goiânia. Eles se queixam da falta de iluminação em um poste que parece pouco, mas deixa parte do local na escuridão. Um poste faz sim muita diferença para a segurança do bairro. Veja na reportagem da Emanuele Winder e do Marcelo Mesquita. Hoje a Bronca do Povo é aqui na Avenida Oswaldo Cruz no bairro Itapuã em Aparecida de Goiânia. O senhor Nivaldo mora aqui há cinco anos e reclama da falta de iluminação que permanece durante um ano. É isso mesmo, senhor Nivaldo? É isso mesmo. Aqui gera muito roubo, não tem polícia, sabe? Os postes estão sem energia, são sem lâmpadas. Aqui corre muito risco, tem muito roubo, assalto no ponto de ônibus. É mulher gritando, roubando o celular. O povo sai cinco e meia da manhã aqui, não tem sossego. É ladrão de moto, que à noite ninguém sai. Aqui é muito perigoso. O senhor tem coragem de ficar sozinho aqui na porta a hora dessa? Não, não. Ninguém fica. Você pode olhar que ninguém fica na porta das suas casas. Então é perigoso aqui. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nos seus impostos, vem cobrando iluminação pública? Com certeza, vem sim. Vem cobrando e a gente não tem essa energia que a gente precisa aqui no poste de luz. O seu divino mora aqui há 15 anos. Ele é vizinho do seu Nivaldo. E ele estava me contando que já ligou algumas vezes atrás da prefeitura para poder arrumar esse poste e não recebeu nenhuma resposta. É isso mesmo? É isso mesmo. É porque isso aqui, no claro, é perigoso. Meu menino chegou com o carro aqui, olha, aquele encostou aqui, encostou o motoqueiro nele e bateu, maquinou ele aqui na porta aqui, catou o celular dele e sumiu para ele abaixo. Então é o caso. No claro é perigoso, no escuro é pior. E o que o senhor espera de resposta da prefeitura? Eu espero que eles ajudem nós. Com os nossos impostos que nós pagamos, eles cumprem a obrigação deles que nós cumprem a nossa. Pagando o imposto, eles cumprem a obrigação deles para dar energia para iluminar a nossa cidade. É uma luz só, um poste só, é fácil de resolver? É, já era para ter resolvido há muito tempo. Porque eles passam aqui não é uma vez, duas vezes, não. Eles passam muitas vezes aqui, olha. Mas olha para cima e vai embora. Então a gente fica aí, olha, na escuridão desse. Tudo bem, seu divino, muito obrigado. E aqui na TBC é assim, o pessoal chama e a bronca do povo vem atrás.